O Cascavel vai fazer uma grande mobilização de consultas e exames gratuitos para mulheres. O Outubro Rosa, a campanha nacional de conscientização à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama. E também de colo de útero. Todo ano, neste mês, a Secretaria de Saúde aqui da cidade intensifica as ações para alertar as mulheres sobre a doença. Quem conta os detalhes de como vai ser essa ação é o Ali Raidar, que é gerente de atenção primária. Ali, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Liz. Obrigado. Prazer estar aqui transmitindo mais informações acerca do nosso trabalho. Eu já quero começar falando que, óbvio, todo mundo sabe, neste mês de outubro as campanhas são intensificadas. Tem mais ações para possibilitar você ir até uma unidade de saúde, fazer os seus exames, deixar tudo em dia. Mas é claro que na rede pública sempre tem os exames à disposição, né, Ali? Isso. Ao longo do ano a gente tem disponível em todas as unidades toda a carta de serviços da saúde da mulher, bem como todos os serviços para as linhas de cuidado de saúde. Mas em outubro, né, a gente tem um mês específico, um mês alusivo à prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero. E a gente intensifica realmente essas ações para que a gente oportunize mais horários durante a semana para essa população estar procurando, né, para que as mulheres consigam se deslocar até a unidade para ter esse atendimento. E também nesse mês de outubro programamos o dia 21 como um dia especial no sábado, sabendo das dificuldades que as mulheres têm às vezes para sair do seu trabalho ou na correria do dia a dia de cuidar do filho, buscar na escola. Então no sábado é um dia mais tranquilo. Então nós vamos abrir as 46 unidades de saúde para fazer as atividades de saúde da mulher. E também a vacinação das crianças, né? Então aquela mãe que quer aproveitar tudo, quer fazer a atualização da carteirinha vacinal, já vai, já leva a criança também, já faz seus exames, já faz suas consultas e deixa tudo em dia, tudo em ordem. Que ótimo. A Ellen até trouxe algumas informações. Jornal Tarubá, primeira edição, também vai abordar esse assunto para que a gente chegue a mais pessoas, para que todos possam então deixar essa carteirinha em dia, fazer os exames, cuidar da saúde. A Ellen falou também ali sobre a questão da vacinação da Covid. Muita gente não concluiu, né? Todas as etapas ali de vacinação também vai estar disponível. Sim. Nós deixaremos disponível para a população todo o calendário vacinal. A campanha das crianças tem um enfoque em crianças e adolescentes e atualização da carteira vacinal. Mas a gente sabe também que temos adultos que têm a dificuldade de comparecer à sua unidade de saúde, também em função do trabalho, da correria do dia a dia. Então, nesse sábado, vamos estar abrindo toda a carta de serviço para a mulher, a vacinação das crianças para que elas possam colocar já em dia, para que fique aquela carteirinha em dia para fazer a matrícula da sua criança na escola. E também todos os demais integrantes da família, adultos, adolescentes, que tenham alguma necessidade de atualização da sua carteirinha, seja de Covid, seja da gripe, que nós também temos as doses disponíveis ainda, e também as demais vacinas do calendário estarão disponíveis para que a população procure, faça, atualize e deixe em ordem aí sua carteirinha de vacina e também as questões do dia a dia da sua saúde. Lembrar, questão dos idosos também, aproveite a oportunidade, já leva aí para as unidades de saúde. Falando especificamente do Outubro Rosa, Ali, qual a programação dentro das unidades? Bom, as unidades vão abrir das 8 às 17 horas, no sábado, 21. Nós teremos, além das solicitações de mamografia para rastreio do câncer de mama, também teremos a coleta do exame preventivo de colo de útero, né? Que é muito importante, mulheres de 25 a 64 anos fazerem o seu preventivo, né? Nós temos uma taxa muito elevada de mulheres que não fazem seu preventivo no SUS, a gente convida essas mulheres a fazerem para que a gente mantenha um monitoramento mais amplo também da população. E também teremos testagem rápida, atividades de promoção e prevenção em saúde dentro das rotinas da unidade. Cada unidade programou uma atividade diferenciada nesse sábado para acolher a população. E também temos as agendas durante a semana, que cada unidade ampliou um pouco a oferta de agendas para a realização dessas consultas para as mulheres, né? E vão poder estar também disponibilizando em algumas oportunidades horário estendido. Então é bacana que cada mulher procure aí a sua unidade de saúde, pegue a programação pontual. Nós temos agendas programadas e também teremos livre demanda. Então a mulher que já está se antecipando, já está indo, já está colocando o seu nome na agenda do sábado. E a gente deixou uma margem também para a pessoa que chegar por procura espontânea no sábado também ter a oportunidade de fazer a sua consulta ou seus exames. Ali, gostaria de trazer uma última informação aqui sobre as pessoas que às vezes não têm o hábito de procurar, né? A rede pública, a unidade básica. Aí quando não está bem, procura as UPAs, mas daí lá é um atendimento emergencial. Então você não consegue fazer aquela consulta com um profissional, fazer um exame de rotina. Como que funciona hoje nas unidades básicas esse agendamento ou em que horário que a pessoa tem que procurar pela unidade básica para conseguir marcar a sua consulta? Então, Nays, a gente tinha em 2017 uma demanda muito reprimida de oferta de serviço de saúde, né? Nós tínhamos apenas 50% de cobertura, então as pessoas tinham muita dificuldade de acessar o serviço público. Hoje a gente chegou em 100% de cobertura, nós temos aí só de equipes de saúde da família 67 equipes atendendo disponíveis em todo o horário comercial. Então nós temos equipes que trabalham das 8 às 17, das 8 às 19, temos unidades das 7 às 22 horas. E a nossa capacidade instalada de atendimento, ela ampliou muito. Então não é mais aquela necessidade da pessoa chegar de madrugada na unidade de saúde, né? Dependendo da queixa dela, ela sai com a consulta no mesmo dia programada, ela é atendida de imediato, às vezes dependendo se for uma necessidade de urgência. Se for uma demanda programada, ela consegue a sua consulta durante a semana ou para a semana seguinte. Então uma condição de agendamento muito propícia e de acolhimento de demanda espontânea. O que a gente orienta? Que a gente gosta de ver o caso individual de cada paciente, a gente gosta de avaliar cada paciente. Então que a pessoa que tem a necessidade de consulta, que ela procure essa unidade de saúde. Ela vai ser atendida, ela vai passar por uma consulta de enfermagem prévia, para ela ser triada, para ela ter detectada todas as suas necessidades e para essa profissional encaminhar ela dentro dos fluxos que a gente tem dentro da unidade da melhor forma possível. Ela vai fazer todas as conversas, vai tentar priorizar se o caso for urgente já para o encaixe no dia. Se for uma demanda programada, ela vai poder programar ao longo da semana ou do dia e vai ofertar essas possibilidades para o paciente. A gente vai conversar com ele, falar, ó, hoje eu não consigo porque a demanda não é tão urgente, ela pode ser programada, mas eu consigo encaixar você hoje à tarde, perdão, no dia seguinte ou durante a semana ou na próxima semana. Sem filas. Sem filas, sem muito transtorno. Que bom. Que maravilha. Vamos reforçar então no próximo sábado. Aproveite, busque a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa, leva as crianças, leva a carteirinha, vá fazer seus exames, deixa tudo em dia ou agende direto na, aí nesse caso, direto na unidade básica. Isso. Ali, obrigada, tá, pela presença aqui e espaço sempre aberto para divulgar aí o que traz benefício para a população. Obrigado, eu agradeço sempre toda essa disponibilidade que vocês ofertam aqui.